Música 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 E temos novidades nas linhas de crédito para aposentados, pensionistas, servidores militares, com certeza muitas novidades aqui no vídeo de hoje, 20 mil reais, 92 mil reais, é muito dinheiro envolvido na live de hoje. Então, se provavelmente uma hora ou outra você está precisando agora ou pode precisar de empréstimo consignado, esse vídeo é para você porque vai falar dessas novidades nas linhas de crédito para ajudar as pessoas com taxas de juros baixas e realmente está repercutindo o Brasil. Eu vou contar todos os detalhes, tem muitas dúvidas que eu recebo aqui no canal, vou responder algumas perguntas, quem são essas pessoas que vão ter acesso a esses valores, como que faz para você pegar esses valores sem sair de casa apenas usando o seu celular. Tudo isso você vai ficar sabendo nesse vídeo. Então, você está aqui na João Financeira TV, eu sou especialista em finanças, meu nome é João Adolfo de Souza e eu já convido você a estar bem informado nesse canal, está todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você, já aperta aí agora o botão de inscrever-se para você não perder nada do nosso conteúdo. É sempre notícias financeiras que afetam o seu bolso, o bolso da sua família e eu trago aqui essas novidades também, notícias diretas do INSS, da Previdência Social, os benefícios que você não pode perder. E é claro que o empréstimo consignado não é verdadeiro um benefício, mas ele pode ajudar você em diversas situações de dificuldades financeiras. Se é esse o seu caso, esse vídeo vai ser para você também, para você construir o seu sonho, conquistar aí a reforma da sua casa, comprar o seu carro, seja lá para o que você pode utilizar o crédito consignado que eu vou falar hoje e sobre algumas dúvidas. Vamos começar falando então dos 92 mil reais, gente, é um valor muito alto que muitas pessoas podem conseguir, gente, você pode conseguir agora. Quem são as pessoas que podem conseguir agora esse valor? É 92 mil reais. Eu inclusive vou deixar um WhatsApp aparecendo aqui na tela para você, vai estar aqui, é o 5433243284, é para você chamar esse WhatsApp de quem? É da equipe da João Financeira, que trabalha com aposentado, pensionista, servidor federal, também consegue essas linhas de crédito. 92 mil reais, já está disponível, já está disponível, libera em poucas horas. Mas quem são as pessoas que podem receber esse valor aí? Então, todas as pessoas aí que têm o valor máximo do INSS, o salário máximo, conseguem até 92 mil reais. Ah, João, mas eu recebo um salário, eu ainda não fiz empréstimo, eu tenho medo, eu quero saber se eu posso fazer. Pode fazer também, mais de 15 mil reais, as pessoas conseguem disponibilizados em poucas horas o dinheiro na conta, então é facilitado as condições que a João Financeira oferece. E ainda, eu vou colocar aqui a nova linha de crédito, que é de 20 mil reais, como isso está funcionando. Mas, eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvidas também sobre o cartão de crédito. Comenta aí se você tem. O pessoal sempre tem essa dúvida aí, não sabe o que é o RMC. Você sabe, comenta aí se você sabe o que é o RMC. Você tem o cartão de crédito? Você sabe que tem várias vantagens também dentro do cartão de crédito e alguns perigos? Quais são esses? Eu vou explicar agora para você ficar protegido, daqui a pouquinho falar dos 20 mil reais da margem social também. Então, presta muita atenção que vai valer a pena. Ou seja, no cartão de crédito as pessoas têm aquela dúvida, aquele medo. Ah, a taxa de juros do cartão de crédito é muito alta. É 2,7% ao mês da taxa de juros do cartão de crédito. É alta? É alta. Mas, se a pessoa está com outras dívidas, está devendo no cheque especial, ou seja, aquele saldo negativo no banco, está com várias contas em lojas, o cartão de crédito ainda pode ser uma salvação. E o grande medo das pessoas que as pessoas têm é aquela famosa bola de neve do cartão de crédito. Mas é muito diferente também o cartão de crédito do aposentado das pessoas físicas normais, ou seja, das pessoas que ainda não são aposentadas. O aposentado, quando ele pode ter, ele faz o saque complementar, que é chamado também o saque de dinheiro através do cartão de crédito do aposentado, ele tem essa disponibilidade e o crédito termina. Ou seja, você já teve aquela sensação de que o seu empréstimo não termina nunca? Tanto do cartão de crédito quanto do empréstimo normal? Eu vou contar agora por que algumas pessoas têm essa sensação e acabar com esse mito. Por quê? Então, o cartão de crédito agora com a nova lei que foi aprovada, ele tem que ter fim. Muitas pessoas tinham essa impressão que era verdadeira no passado, que não terminava nunca, ficava naquela bola de neve, ia pagando, pagando, e não terminava nunca o cartão de crédito. Nesse ano foi implementado uma nova regra que 70% do cartão de crédito é para retirar em dinheiro e 30% é para utilizar em compras e ele tem que acabar em até 84 vezes. Então, aquela sensação que as pessoas tinham lá, ela vai começar a terminar e ainda acontece por quê? Pelo fato que algumas pessoas não conseguem controlar os seus pagamentos. Ou seja, você tem que ser uma pessoa atenta. Por isso que é tão importante você estar inscrito aqui no canal. Tem aquele controle mensal que os bancos podem fornecer para você, que é o extrato de fatura do cartão de crédito. É por ali que você acompanha. Por que tem que acompanhar? Porque muitas vezes você tem saldo e às vezes cai dinheiro na conta que você não solicitou. Comenta aqui quem tem ou já teve esse problema que cai dinheiro na conta e não solicitou o empréstimo não solicitado. E esse saque complementar não solicitado, ele acontece porque é feito uma renovação, ou seja, você já tinha pagado lá cerca de 20 parcelas. É feito uma renovação sem você pedir, aí sim, aí renova a sua dívida de novo, você fica naquela bola de neve e isso não pode acontecer. Você tem que estar atento, além de inscrito nesse canal, pedir aí o extrato da sua fatura. Ah, João, mas eu estou com alguma dúvida sobre o cartão de crédito, ou eu preciso de dinheiro agora? Coloca no comentário aqui, ou chama no WhatsApp que eu coloquei aqui para vocês chamarem, está aqui em cima, é o 543-324-3284. E, de fato, a João Financeira vai ajudar você a tirar suas dúvidas sobre o crédito consignado. João, e a margem social, os 20 mil reais já estão valendo, já pode pegar a taxa de juros? Não, as pessoas perguntam muito sobre isso. Ainda não está valendo a margem social, ainda precisa passar nas comissões legislativas da Câmara dos Deputados, ser repassada para o Senado Federal para depois passar a valer. E é claro que quando estiver valendo tem recursos limitados, não vai ser para todo mundo, então é importante que você esteja inscrito aqui, porque quando valer, todo mundo vai querer. Vai ser uma correria, né? Vai ser uma verdadeira carnificina atrás da margem social. Então se inscreve aqui e se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário. Se você gostou, aperta o botão do like e eu vou deixar uma série de vídeos para você continuar assistindo nesse canal, porque vale a pena estar bem informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho